A Secretaria Municipal de Educação divulgou a classificação do sistema Fila Única. E sobre este assunto eu converso agora com a Secretária Municipal de Educação de Morama, a Maurisa Lima, que vai dar mais detalhes então sobre essa divulgação, dessa classificação então do sistema. Maurisa, qual que é a finalidade então que vocês divulgaram essa classificação para os pais ficarem atentos então em relação ao sistema Fila Única? Isso, é um novo sistema, né? Lembrando que no final do ano passado nós convocamos mais de 550 vagas do sistema anterior e aí retomamos com os novos cadastros e agora é a classificação desse novo cadastro. Para os pais entenderem aonde eles ficaram conforme os critérios adotados em cada unidade escolar que eles escolheram. Eles puderam escolher até três unidades escolares. Então, em uma, às vezes ele ficou em quarto, na outra ele ficou em oitavo, porque é conforme a classificação das pessoas que ele está concorrendo para cada unidade escolar. Gera então essa classificação, o pai deve ficar atento porque as vagas podem surgir também durante o ano todo, né Maurisa? Isso, e na próxima semana terá a convocação para matrícula, né? Onde os pais comparecerão aqui, a Secretaria de Educação trazendo os comprovantes e aí vão receber o vooço para poder ir até a unidade escolar fazer a sua matrícula. E durante todo o ano, porque essas vagas, alguns pais mudam, algumas crianças nesse primeiro momento não se inscreve, então vagas vão surgindo durante todo o ano. Então, uma vez por mês haverá convocação e a classificação também será divulgada. Nesta etapa, então, são cerca de 250 vagas que estarão disponíveis? Isso, lembrando que no primeiro momento foram chamadas 550, que foi no final do ano passado, e agora serão chamadas aproximadamente 250 vagas. E o pai que tiver alguma dúvida, então, em relação a essa classificação, pode procurar a Prefeitura? Qual que é o procedimento que o pai deve tomar em relação à classificação do sistema fila única? Isso, só ligar aqui na Prefeitura, pedir para falar na documentação escolar, que na Secretaria de Educação, que as meninas estão aqui de plantão para esclarecer qualquer dúvida da comunidade.